E aí gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como combinar uma bota marrom. Eu sei que essa é a dúvida de muita gente, né? Porque muitas pessoas acham que o preto é a opção mais versátil de bota e acabam deixando o marrom de lado. Ou talvez você tenha uma bota marrom em casa, mas não sabe como combinar. Então nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas para te mostrar que a bota marrom é muito versátil, tá? Principalmente, claro, dependendo de qual é a maior quantidade de cores que você tem aí no seu guarda-roupa. Então pode ser até mais versátil para você do que a preta. E tudo que eu vou falar aqui serve para a bota marrom, serve também para todos os tons aí de marrom, né? Para a bota mais caramelo também, às vezes um bege, também dá para você apostar nessas dicas. A primeira forma, gente, de combinar a bota marrom é com tons terrosos. Então assim, para você que tem, de repente, uma cartela de outono, se você sabe qual é a sua estação, né? Se você tem uma cartela de outono, ou talvez até primavera, ou se você não sabe qual é a sua cartela, mas você tem muitas cores de tons terrosos no seu armário, você gosta dessas cores, então a bota marrom tende a ser muito versátil para você. Porque ela combina muito bem com mostarda, com outros tons de marrom também, com caramelo, com terracota, com tons de bege, até mesmo com o verde militar, o verde oliva, enfim. Se você tem dúvidas para combinar a sua bota marrom, se você tem dúvidas de quais são os tons mais terrosos, você pode pesquisar no Google por cartelas de outono, né? Looks com cartelas de outono, cartelas de outono, cores da cartela de outono, pode ser o tono quente, pode ser o tono escuro, pode ser o tono suave, enfim. A cartela de outono é uma cartela muito terrosa, de tons mais terrosos em geral, e todas aquelas cores vão combinar muito bem com uma bota marrom. Então se você é dessa cartela, provavelmente o seu guarda-roupa vai combinar muito bem com uma bota marrom, e essa bota vai ser muito versátil para você. Se você não é, mas você gosta desses tons, também vai ser muito versátil para você. Uma outra forma de combinar a bota marrom também é com cores quentes, né? Então cores quentes que também estão presentes na cartela de outono, na cartela de primavera, né? O vermelho combina muito bem com o marrom. Então se você é uma pessoa que gosta dessa cor, que tem bastante essa cor no seu guarda-roupa, pode investir numa bota marrom que vai ser muito versátil para você. Além do vermelho, também temos o laranja, combina muito bem com essa bota. O amarelo também, né? Ou mostarda, que eu já falei aqui. Mas enfim, fica super legal com cores quentes. Cores quentes harmonizam muito bem com a bota marrom também. Uma outra combinação que eu gosto muito é all black. Então pra você que não tem uma cartela de outono, pra você que não gosta de cores quentes, não tem essas cores terrosas que eu falei no seu guarda-roupa, uma combinação interessante pra você fazer com a bota marrom é o all black. Então eu adoro essa combinação, acho super estilosa. Você montar um look todo no preto e a bota no marrom. Que pode ser no marrom, no caramelo ou no beige, como eu falei aqui nos tons de marrom em geral, né? E aí você pode, pra combinar nesse all black, aí você pode trazer também uma bolsa da cor da bota, né? Uma bolsa também no tom de marrom, que vai ficar super harmônico e eu acho que fica super estiloso. E é fácil de montar, né gente? Porque quase todo mundo tem um look all black no armário. Então essa combinação aí, ó, serve pra quase todo mundo. Embora o preto não valorize todo mundo, não esteja em todas as cartelas. Mas eu sei que quase todo mundo tem um all black no armário. Então é fácil de montar. Também dá pra gente fazer a combinação do all white, né? Ou pode ser tons de off white no seu look, com a bota marrom ou a bota em tons de marrom. Também fica muito estiloso. E essa já é uma combinação muito elegante, né gente? Porque o all white, ele tem esse poder de deixar o look mais elegante, mais sofisticado, mais refinado. Então pra você que tem esse estilo mais elegante, você pode usar essa combinação com a sua bota marrom, que vai ficar lindo, vai ficar muito pura elegância. E aí pode ser desde o look todo branco, né? Mas também pode ser o all white, que combina muito bem com o marrom também. E também dá pra gente montar com um beige, por exemplo. Um look todo beige também vai ficar super elegante. Também os looks monocromáticos. Então a gente montar, por exemplo, um look monocromático, todo da cor da bota, todo no marrom ou todo em tons de marrom. Fica lindíssimo, super elegante essa combinação também. Uma outra forma de combinar o marrom que dá super certo é a gente espelhando o marrom no look. Então é, por exemplo, quando você usa uma outra peça no marrom, tá? Então de repente você usa um look, sei lá, no preto, no branco, no cinza, no azul marinho, mas aí você traz uma sobreposição blazer também no marrom, né? E aí você espelha a cor da bota em uma outra peça do seu look. Porque como eu falei, pode ser um blazer ou pode ser uma blusa, né? Você usa, então, a bota marrom e uma blusa marrom. Ou pode ser também a calça. Então calça marrom com a bota marrom é uma ótima opção, inclusive, pra quem é mais baixinha porque vai alongar, né? Então usar a perna toda da cor da bota é uma ótima opção. Mas pode ser também em qualquer outra peça do seu look. Então pode ser, de repente, né? Numa sobreposição ou em um outro acessório, uma bolsa no marrom, um cinto no marrom também dá certo. Enfim, é você pegar a cor da sua bota e você espelhar ela em uma outra peça ou em um outro acessório no seu look. Isso também funciona muito bem. Também funciona muito bem com jeans, né? Então o jeans é uma ótima opção pra combinar com qualquer outra cor, né? E fica muito legal a gente montar, por exemplo, um look all jeans, que é uma super tendência agora, nesse momento, com uma bota marrom, por exemplo. Fica super estiloso, fica super fashionista, né? E além também do all jeans, que seria o monocromático, a gente pode usar também, por exemplo, o jeans com o branco e a bota marrom. Fica lindo, combina super bem. O jeans com o preto e a bota marrom. Então trazer o jeans com uma cor mais básica, né? Que aí a gente tem o preto, ou o branco, ou o bege, né? Ou até o azul marinho também fica legal. E trazer nos pés a bota marrom. Também combina muito bem. É uma ótima opção. Uma forma bem interessante da gente usar a bota marrom também é direto na pele, porque ela tende a achatar menos do que a preta. E aí, claro, vai depender da cor da sua pele. Que pode ser desde o marrom mais café, você pode usar a bota marrom mais café, a mais escura, né? Se a sua pele for mais escura. Ou você pode usar a bota mais bege, né? A bota mais caramelo, se a sua pele estiver mais próximo do caramelo. Enfim, você pode optar pela cor de bota, que é mais próximo da cor da sua pele, tá? E aí é legal, porque ela vai achatar menos do que a bota preta. Então, é interessante pra usar, por exemplo, com saia, com shorts. Quando você não quer usar meia calça, você colocar a bota marrom direto na pele, vai achatar menos. E também dá pra gente usar com meia calça, né? Então, tá muito frio e eu quero usar uma meia calça. Qual meia calça usar com a bota marrom? O ideal é a meia também no marrom. Ou a meia na cor da pele, por exemplo, né? Porque a meia preta, gente, já não vai ficar legal com a bota marrom. Particularmente, eu não gosto. Eu acho que não fica legal, não fica harmônico, eu acho que é chata. Então, se for pra escolher uma meia calça, que fica mais bonito, mais elegante, mais harmônico com a bota marrom, eu escolheria uma meia da cor da bota ou da cor da sua pele. Que fique transparente, vamos dizer assim. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado a combinar a sua bota marrom. Agora, me conta aqui nos comentários qual dessas dicas foi a sua preferida, qual que você vai usar mais com a sua bota marrom. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo se você gostou e se inscrever no canal pra você não perder nenhum vídeo por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até lá!